Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, pra falar de Reinaldão neste vídeo, um dos principais tanques do Overwatch desde a sua criação. Tem vários truquezinhos pra gente aprender, beleza? Então vamos tirar logo do nosso organismo a martelada do Ryan, 85 de dano, né, era 75 durante muito tempo, agora é 85. E é um golpe que é lento, né, é um golpe que demora pra concluir toda a sua trajetória. Isso já nos dá a nossa primeira dica, dá pra você explorar o tempo que esse hitbox fica na tela. Se você reparar, mesmo se eu começar o meu movimento sem ter o outro bot em linha de visão, sem ter a intenção de pegar esse outro bot, se eu, junto com o martelo, movo minha tela, eu vou acertar todos os alvos. Então o legal de jogar com o Ryan é, segura o martelo, beleza. Assim você faz pelo menos um 180 com a martelada. Ah, sua habilidade é lenta? Beleza. Não gasta tempo batendo só em um alvo, entendeu? Se logo do lado dele tem gente. E é situação de jogo, né, tem muita gente que geralmente fica pertinho, suporte, fica grudado, alguns DPS atrás do escudo. Então acostume-se. Balanga a câmera junto com o martelo. Acompanhando a animação. Aí você tem um arco de 180 graus com o seu golpe, beleza? Tiro flamejante, 90 de dano, atravessa alvos. Agora você tem duas cargas, né? No Overwatch 1 tinha uma só, mas era um tiro flamejante um pouquinho mais danoso. Gostosinho pra você carregar seu ultimate, gostosinho pra você contestar a terreno elevado. É sua única, absolutamente única habilidade pra contestar a terreno elevado. O Reinaldo é um tanque intrinsecamente terrestre, tá? Significa que é dificílimo você contestar a terreno elevado e a maioria das vezes nem é recomendável você contestar a terreno elevado. Você vai demorar tanto tempo pra subir a escada, dar a volta no jogo, não sei o que lá, pra ir pro terreno elevado. Você vai deixar seu time sem frontline, sem tanque, tá? Pra fazer esse trabalho você não vai ser o cara mais eficiente do mundo. Então deixa o terreno elevado pras divas, pros winstons, pras widowmakers, pras ashes, pros genges e etc. Quando você tá com o escudo puxado você se move um pouquinho mais lento e você tem um jeito de evitar isso que é utilizar a sua velocidade normal pulando e abrindo o escudo. Você pega o embalo, abre o escudo. Caramba, o Reinaldo nem é tão mais lento quanto era antigamente. Antigamente ele ficava uma mula quando puxava o escudo e ia arrastando assim, era difícil. Então a gente usava mais essa tática. Atualmente o Reinaldinho tá até bem rápido com o escudo, então use se você quiser, se você tiver realmente sentindo essa necessidade. Temos a investida do Reinaldo, ou pin, né? Pin é a pregada, você usa e prega na parede, você esmaga. Essa investida dá 50 de dano quando você só bate no alvo e arremessa ele longe. E quando você esmaga o alvo na parede, 300 de dano suficiente pra aniquilar qualquer um dos DPS que tenham, DPS ou suporte que tem aí até 300 de vida. Tank é interessantíssimo na batalha dos tanks você usar o pin, mas que sejam pins mais curtos, né? A pior coisa que tem é você de Ryan usar a sua investida e ir embora. Ir embora, cair no buraco ou ficar longe do seu time, né? Você vê Reinaldo investindo errado, você fala, ih! Se você for suporte, você fala, ih, morreu. Não tem jeito, beleza? Então o ideal, você tá de Ryan, usa investidas perto de onde tem players adversários. Ou seja, você vai bater aqui, mesmo se você errar a investida, né? Ah, vou usar a investida, vou bater aqui pertinho, ó. Um, e aí você já sai martelando depois. Lembrando que o Reinaldo não é um tanque híbrido, ou você bate ou você puxa o escudo de uma vez. Lembra ali a armadura do Reinaldo, ele tem uma parte amarela e uma parte branca, é importante falar isso. A parte branca é a sua parte da vida e quando você tá na vida você toma mais dano. Na verdade você toma 100% de dano. Quando você tá na sua armadura, por projétil, por unidade de dano que você leva, você tem uma redução, tá? Então quando você tá com a armadura amarela, é importante você ser um pouco mais agressivo. Chegou no branco, abre o escudo, espera a cura do seu time e dale que dale. Use investidas curtinhas, lembrando que você pode cancelar a investida. Muita gente não sabe disso. Investiu, deu merda? Pum, aperta shift de novo. E evita cair no limbo, ficar longe do seu time. Afinal de contas você é o único tanque, tá? Outra coisa. Tá fazendo treta Ryan contra Ryan na carga? Se o outro Ryan investir, você precisa apertar o seu shift pra que os dois se choquem e caiam e você não seja pinado. Beleza? Então o Ryan adversário fez a animação de investida, que é uma animação bem comprida, aperta o seu shift também, tá? Apertou o shift você já vai... você já não vai ser pinado, entendeu? Não precisa completar a animação inteira, só de apertar o shift. O outro Ryan tá vindo já, você fez aqui e pum, pum, já bateu. Aí os dois se chocam, os dois caem no chão, pô, um breve momento, um segundo, um segundo e meio, e tá resolvida a treta. Agora, contra os outros tanques, D.Va, Zarya, Porco, você vai tomar pinada demais. E é até legal você abusar da pinada. Sobretudo os tanques que têm um pouco menos de vida, né? Você dá 300 de dano, a Zarya tem 475, por exemplo. Tem muita gente que tem dificuldade em lidar com a Zarya. Pina a Zarya, velho. Pina a Zarya, você explodiu a Zarya. E agora a gente vai falar de uma das habilidades mais importantes do jogo, o abalo terrestre. Um dos ultimates mais roubados, um dos ultimates mais aclamados. Você se posiciona, você passa os escudos, você ignora as habilidades que podem bloqueá-lo, e você mete o peso do martelo e sai martelando. Se você der um abalo terrestre e duas marteladas, você garante abate em quem quer que seja, que tem até... Vamos fazer as contas aqui. São 85 por martelada, 170 com duas marteladas, mais os 50 de dano do abalo terrestre, 220. É uma quantidade de dano considerável. Ou você pode escolher, enquanto está no chão, um alvo que seja prioritário para você, um suporte, um Zenyatta que está quase com transcendência. Pum, pina ele na parede, você já garantiu o abate. Em geral, é melhor você usar o abalo terrestre e martelar os alvos. Tá bom? Você tem maior alcance, você sai balangando igual eu falei, ó. Bum. Direito, esquerdo, sai balangando, você vai fazendo quase um 360 se você quiser. E acerta todo mundo, mata todo mundo, leva pra vala. Outra coisa que muita gente não sabe. Se você estiver a 1,5m, se você estiver bem coladinho, deixa eu matar esse bote aqui, do seu alvo, o abalo terrestre dá 200 de dano adicional. Então você pode bater o abalo terrestre no pé do tanque, tá? Outra coisa, tanques do meta. Diva e Zarya estão muito no meta. Cara, abusa disso. Se não tem escudo, o seu abalo terrestre vai entrar 200% das vezes, vai derrubar o time inteiro. Então você pode tomar o seu tempo, posicionar bonitinho e tal. E faça questão do seu abalo terrestre valer uma briga inteira, porque ele vale. Hitkill. Então se você lutou, o alvo tá grudadinho, é mais ou menos a distância do martelo, tá? Tá grudadinho com você, é hitkill. São 250 de dano. Ele não vai matar possivelmente um baixo, mas todos os outros DPS é de boa. E cara, 250 de dano num tanque que tá de bobeirinha na sua frente, é cara, você garante a fight. Garante a fight. Então se puder, bate esse abalo terrestre no pé do tanque ou no pé de algum engraçadinho que esteja perto de você. Vai pra cima martelante e garanta a briga. O abalo terrestre, velho, ele é tão grosseiro que tipo não precisa de nenhuma outra habilidade pra combar. Você vai, usa o abalo terrestre, avisa o seu time, todo mundo foca os seus alvos e é farm de ultimate pra todo mundo. Entendeu? Tranquilidade total. E aí, gostaram? Coloca nos comentários qual o próximo herói que você quer ver analisado aqui, com guia, com explicações. Tá? Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Principalmente se inscreva no canal. Dessa força pro grão. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau.